Música Bem-vindo a mais uma edição de Codex, hoje para fazer um anúncio É com grande prazer que nós anunciamos uma nova parceria aqui do Codex Com a Level Up Games para trazer Smite para vocês Smite é um MOBA diferente dos outros MOBAs Em que você joga com deuses, campeões da mitologia da raça humana Então você tem os deuses nórdicos, os deuses egípcios, os deuses maias, grandes campeões Todos numa arena de batalha em que o jogador não tem aquela visão de cima Como se fosse um RTS dos MOBAs tradicionais Não, você joga como se você estivesse na visão atrás do seu personagem Se você estivesse na sua frente ali, além de outras grandes variedades O jogo já está aqui no Brasil Tem vários modos de jogo Está completamente em português e é de graça E para você participar dessa parceria, tem um link aqui embaixo Você entra nesse link, faz o download do jogo Porque nós vamos fazer vídeos e vamos jogar junto de vocês Vamos então, se você baixar aqui, por esse link que está aqui embaixo O jogo, você vai poder participar das nossas lives E participar dos nossos vídeos Jogando, conhecendo um pouco mais de Smite Esse MOBA que está aqui no Brasil já Completamente grátis, completamente em português Então não deixa passar essa oportunidade Está aqui o link Baixa, faz a sua conta E prepare para jogar aqui junto com a gente Smite, esse novo MOBA Novo não porque já está há algum tempo Mas que está aqui no Brasil e que está crescendo bastante Espero todos vocês dentro de Smite E se preparem para jogar um pouco Para ver o new bando um pouquinho dentro de Smite Codex, muito obrigado por assistir 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 Obrigado.